Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? O Papa Francisco, comentando o Evangelho deste domingo, no Ângelos do dia 30 de outubro de 2016, expressava a atitude de Jesus, que, guiado pela misericórdia, procurava precisamente por Zaqueu. E ao entrar na sua casa disse-lhe, Hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O olhar de Jesus vai para além dos pecados e dos preconceitos. Isto é importante. Devemos aprendê-lo. O olhar de Jesus vai além dos pecados e dos preconceitos. Ele vê a pessoa com os olhos de Deus, que não se detém no mau passado, mas entrevê o bem futuro. Jesus não se resigna aos fechamentos, mas sempre abre, sempre abre novos espaços de vida. Não se detém nas aparências, mas olha para o coração. E neste caso, olhou para o coração ferido deste homem, ferido pelo pecado da cupidez, pelas numerosas coisas más que Zaqueu tinha cometido. Olha para aquele coração ferido e vai ali. Tenha um domingo abençoado, você e sua família. Deixe o seu like. Compartilhe. Liturgia Diária Estamos no 31º domingo do tempo comum. Na liturgia prevalece o tema do domingo passado, a atitude de Deus para com o pecador e para os que vivem à margem da sociedade. Em Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10, somos informados que Jesus atravessava a cidade de Jericó. Zaqueu, sabendo disso, queria vê-lo. Ele era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Como era de pequena estatura, e devido à multidão que seguia Jesus, subiu depressa em uma figueira. Jesus passava por aquele lugar e vendo Zaqueu sobre a árvore, disse-lhe Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Imagine a surpresa de Zaqueu. Que palavras belas ele ouviu. Que maravilha quando Jesus as diz para nós. No entanto, em cada missa, ele nos faz o seu convite, quando comungamos. Mas não somente naquele momento. E em muitas outras ocasiões, Jesus deseja entrar em nossas idas. Nos recordamos aqui da bela imagem que encontramos no livro do Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Zaqueu não esperou duas vezes. Desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Em oposição à alegria de Zaqueu, encontramos uma reação negativa, julgadora, pois todos começaram a murmurar, dizendo, ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Essa reação consistia numa rejeição aos cobradores de impostos e a Zaqueu, que era o chefe deles. Eles eram funcionários de Roma. E exploravam o povo. E por isso eram desprezados pelos judeus. Zaqueu, porém, ficou de pé numa atitude confiante de ter sido aceito pelo seu Senhor. E lhe diz, Senhor, eu darei a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Sua atitude implica em uma completa conversão, isto é, uma mudança de mentalidade e de atitudes. Jesus tem a última palavra hoje ao dizer, hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Dizer que alguém era filho de Abraão indicava um título a um judeu de boa fama, e, às vezes, a pecado aos cristãos na igreja primitiva. Vamos rezar? Senhor, como Zaqueu, quero que entres em minha vida hoje. Não desejo viver a vida velha do pecado, dos apegos aos tesouros deste mundo. Que o brilho dos vossos olhos atinja as profundezas do meu coração. E visitado por vossa misericórdia, que eu deseje profundamente viver e experimentar em mim uma alegria e uma vida nova. Assim seja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.